O morador do município de Pimenta Bueno morreu após passar mal em um hotel localizado na marginal da Avenida Castelo Branco, no município de Cacoal. Segundo as informações do registro do caso, o homem, que completaria 64 anos no próximo sábado, teria sofrido um infarto enquanto estava na companhia de uma mulher de 37 anos. Imagens gravadas por um popular mostram o momento que o idoso é socorrido por uma unidade de resgate do corpo de bombeiros. Porém, ele morreu pouco tempo depois de dar a entrada no hospital Euro e a polícia militar registrou o caso para apurar as reais causas da morte. Ainda de acordo com o filho da vítima, o pai fazia uso de medicamentos para controle da pressão arterial. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.